Com vários problemas de saúde e pesando 180 quilos, Priscila se emociona ao falar das dificuldades enfrentadas dentro de casa. Ela não consegue mais andar e nem mesmo se sentar na cama. Tudo é feito com a ajuda do marido dela. Luiz Carlos é quem cuida da alimentação e até da higiene pessoal da Priscila. Vem limpar na fralda, é horrível, isso é muito ruim. Dependendo das pessoas? Não, eu sempre fui uma pessoa independente e gostava de fazer minhas coisas. E hoje em dia eu não posso mais fazer isso. Natural de Rondônia, Priscila mora em Goiás há quase 10 anos. Não tem parentes por aqui. O Luiz Carlos, com quem é casada há dois anos, está desempregado e fica o tempo todo ao lado da mulher. 100% que é preciso, tem que estar perto, aí eu tenho que cuidar dela, da higiene, tem que fazer comida, tem que pagar as contas. Só um tempinho para ela pagar as contas, tem que ser rápido. Pagar as contas e eu volto. Porque hoje, para dar um banho nela, é complicado aqui. Complicado, porque para dar banho nela tem que pegar uma bucha, passar um sabão e passar. Só não pode encharcar muito, só um pouco. Aí passa de um lado, depois vira ela, passa do outro e seca. É tipo banho de paninho mesmo. Além da obesidade, Priscila diz que sofre com uma doença chamada neuropatia periférica, que provoca dores e formigamento em todo o corpo. É a causa de uma dor que eu acho que eu não desejo para o meu pior inimigo. Uma dor horrível. Formigamento onde? Nas mãos, nas pernas, na barriga. Priscila também enfrenta uma síndrome rara, conhecida como Pradeuili, que é uma doença genética caracterizada pela falta de cromossomos transmitidos pelo pai. Não existe cura para a doença que seria a causa da obesidade enfrentada por ela. Hoje, com 39 anos, Priscila conta que já nasceu acima do peso, mas foi a partir dos seis meses de vida que passou a engordar muito rápido. Essa foto mostra a Priscila ainda bebê nos braços de uma parente. Com 17 anos, ela já pesava 150 quilos, como mostra essa outra foto guardada pela família. Com 24 anos, Priscila atingiu os 200 quilos. Ela fez vários tratamentos para tentar emagrecer. Chegou a fazer uma cirurgia e conseguiu chegar aos 99 quilos. Só que a perda de peso durou pouco tempo. O procedimento deu problemas e o grampo colocado no estômago teve que ser revertido. Com isso, Priscila voltou a engordar. Ele tirou o anel porque eu vomitava muito e ele achou melhor para não correr o risco de ter uma consequência pior futuramente, já que o anel já não estava mais no lugar. Aí ele achou melhor, optou de tirar o anel, né? E eu voltei a engordar. Só que eu não engordei tanto quanto eu estava antes, né? Com 200 quilos. Mas eu sempre controlava, meu peso sempre ficava só que nem pesa sanfona, né? Engorda, emagrece, engorda, emagrece. Nunca tive um peso normal. Para piorar ainda mais a situação, Priscila sofreu uma queda dentro de casa e teve que fazer uma cirurgia no joelho. Foi quando passou a ficar na cama, sem conseguir se levantar. Desde que sofreu o acidente, fraturou aqui o joelho direito, a Priscila vive assim, sobre a cama, dia e noite, sobre a cama, não consegue sentar, levantar, até mesmo para virar aqui na cama, ela depende da ajuda do companheiro dela. O ventilador precisa ficar ligado o tempo inteiro aqui por causa do calor. Sente muito calor, Priscila? Muito calor. E para não dar escalas no corpo e ter essa crise que é alérgica que eu tive no pescoço, devido a essa dura que deu, é 24 horas, o ventilador tem que ficar ligado. Porque é muito calor. Dorme, é quente demais. E para que ela possa ter um pouco mais de qualidade de vida aqui, o companheiro dela, o Luiz, ele acabou perdendo o emprego. Isso por quê? Tanto para acompanhar a Priscila no hospital, quanto para cuidar dela aqui em casa, o Luiz acabou matando muito o serviço e acabou sendo demitido. Hoje você está sem trabalho porque tem que cuidar da sua esposa. Certo, sem trabalho, porque eu tenho que cuidar da minha esposa 24 horas por dia. Não posso deixar ela sozinha, porque ela depende só de mim. Você estava trabalhando, mas a empresa acabou optando pela demissão. Foi muita falta, não ia direito trabalhar. Você não ia trabalhar porque estava cuidando dela. É, ela passava muito mal e quando eu passava mal me ligava. Eu tinha que sair do serviço e voltar para casa. No meio de expediente, mais ou menos, umas 4 horas, 3 horas da tarde. Tinha vezes que até na hora do almoço passava mal, tinha que vir. Aí não tinha como eu trabalhar de jeito. O desespero mesmo é porque eu não aguento ver ela do jeito que está. Sem movimentar, sem nada. Tem que ter uma luz para poder sair disso. É voltar à vida que ela era antes, quando eu conheci ela. Ela era alegre, tudo, agora não é mais. Para essa pessoa ser triste, abatida, por causa da situação que ela está. E do jeito que ela está aí, vai piorar cada vez mais. Então ela precisa de uma ajuda, de um tratamento médico. Precisa de um tratamento médico, uma internação o mais rápido possível. Porque os músculos dela estão começando a atrofiar. E se atrofiar tudo, ela vai ficar funcionando só do pescoço para cima. Então precisa de uma ajuda agora para evitar o pior. É, com certeza, porque senão vai ser pior. Ela pode até morrer. Porque a situação que ela está aí, ela pode até morrer. Pode dar um infarto também nela, de tanta preocupação, nervosismo. Como é que é ver a Priscila desse jeito aqui? Para mim não é fácil, não. Porque quando eu conheci ela, andava, ela sorridente, tudo. Agora, do jeito que ela está aí, ela não tem mais vida. Ela tem só o corpo, porque a vida dela, para ela está boa. Você sofre junto? Só, porque o companheiro dela, 24 horas por dia, né? Conheci ela alegre e tudo, agora está do jeito aí. É complicado. O casal mora no conjunto Caiçara, região leste de Goiânia. Nessa casa, cedida por uma parente do Luiz Carlos. Como está desempregado, o auxiliar de produção enfrenta dificuldades para manter as despesas da casa. Os gastos são muitos. Além das contas de água e luz, ainda tem as despesas com as fraldas, lenços umedecidos, papel higiênico e materiais para higiene pessoal usados pela Priscila. Como sente muitas dores, ela toma medicamentos por conta própria. Chegou a tomar morfina em alguns momentos. Com a ajuda de amigos, Priscila comprou uma cadeira de rodas. Só que não consegue usá-la, já que não se levanta mais da cama. Priscila diz que tentou conseguir um tratamento pelo SUS em Goiânia. Não conseguiu. Por estar há um ano e três meses sobre a cama, ela procurou nossa equipe para pedir socorro. É uma doença chamada a outra, né? É tipo uma doença trai a outra, que daqui a pouco trai a outra. Então, hoje, assim, você não está tendo assistência médica nenhuma? Não. Somente psicológica, que é lá do CAPES, só. Preciso de um tratamento para tratar logo tudo. Fazer um pacote geral. Um check-up geral. Tchau. Tchau. Tchau.